Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora, no quadro das metáforas, a gente segue o embalo romântico e traz uma das letras mais bonitas, uma poesia em forma de música e eu, com certeza, gostaria de ter escrito. Então vamos à tradução da música. A CIDADE NO BRASIL Sentado aqui, cansado e machucado sobre esse velho piano me esforçando para capturar o momento dessa manhã que eu desconheço. Porque uma garrafa de vodka ainda se aloja na minha cabeça e uma loira me dá pesadelos e ela ainda está deitada sobre a minha cama. Enquanto eu fico sonhando com filmes que não farão sobre mim quando eu estiver morto. E um impulso blindado, eu acordo e dou um beijo de língua na manhã enquanto algum ritmo mantém o seu próprio compasso na minha cabeça. Enquanto eu estou conversando sobre todas as coisas que eu quero acreditar sobre o amor, sobre a verdade, sobre tudo aquilo que você pode vir a explicar para mim. Na verdade, meu bem, você é tudo o que eu preciso. Eu quero te fechar de uma cama esperosa. Pois hoje à noite, eu durso de uma cama breve. A cada passo que eu dou, eu me aproximo do meu caminho de casa. E o resgate de um rei fica nos dez centavos. Que eu pagaria a cada noite para poder enxergar através desse telefone. Agora, eu apenas fecharei os meus olhos. Eu quero te fechar de uma cama. Mas se meu amor sempre é meu destino. Eu quero te fechar de uma cama nervosa. Vozes de à noite, eu uso uma cama de prego, eu quero estar tão perto, quanto o Espírito Santo, para poder treinar a cama de prego. Eu queria ter um camissário que acertou, a pergunta do dono de bar está torta, ela está dando bola para mim, que eu poderia ter dito sim, mas eu via tão alto que parecia que eu chamo a Deus. Quando você fechar seus olhos, saiba que eu estarei pensando em você, enquanto a minha amante me chama para ficar no foco de sua atenção novamente. Hoje à noite eu não estarei sozinho, mas isso não quer dizer que eu não esteja solitário. Eu não tenho nada para provar, mas é por você que eu morreria pra deixar isso. Eu quero te deitar em uma cama de prego, pois hoje à noite eu durmo em uma cama de prego. pergunto... eu quero estar de tão perto,ro quanto o Espírito Santo, de poder se deitar Eu quero te deitar em uma cama de loja, por dia da noite, por dia de uma cama de prédio, e eu quero estar tão perto quanto o instinto santo, e poder te deitar em uma cama de loja. Até a próxima. Tchau.